Estou de volta para a gravação do vídeo 4 de 8 da semana de pré-lançamento do Máquina da Primeira Fase para concursos de cartório, o seu verdadeiro passaporte para aprovação. Para você que está caindo de paraquedas no meu canal hoje, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos, documentos e de pessoas jurídicas e também sou professor de direito constitucional, administrativo, notarial e registral em todo o país. Vamos lá? Nós vamos falar mais sobre o Máquina da Primeira Fase, mas isso é lá para o final do vídeo. Agora nós vamos responder 10 questões de processo civil. Ei, essa semana de pré-lançamento do Máquina tem muito conteúdo de valor para você, hein? No primeiro dia eu resolvi questões de direito tributário. No segundo dia eu resolvi questões de direito notarial e registral. No terceiro dia eu resolvi questões de direito civil. E hoje vamos com questões de processo civil. E vem muita coisa boa por aí, hein? Será que amanhã é direito empresarial? Será que amanhã vai ser direito penal? Será que vai ser processo penal? Espere aí. É o quinto dia. Vamos lá. Então nós já fizemos 30 questões. Hoje nós vamos fazer então da questão 31 até a questão 40, ok? Então vamos lá. Primeira questão de hoje que corresponde à questão 31 de 80 da semana de pré-lançamento do Máquina da Primeira Fase de Concursos para Cartone. Querido, eu vou fazer questões sobre disposições iniciais, condições da ação e desconsideração da personalidade jurídica, ok? Vamos lá? Vou fazer a questão número 1 e aí, a depender do que eu falar aqui, você já decide se você já começa a colocar o seu curtir aqui nesse vídeo. Beleza? Vamos lá. Prova da IESES 2017. Concurso para Cartone de Rondônia, especificamente remoção. Vem. No que tange as normas fundamentais do novo Código de Processo Civil, os juízes e os tribunais atenderão obrigatoriamente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. E aí, o que você marcaria? Se você estiver assistindo esse vídeo com alguém aí, cutuca essa pessoa do lado aí. De vez em quando a Natália Granja Machado, lá do estado do Paraná, ela que também é titular de cartório, assiste o vídeo com o namorado dela. Então eu queria mandar um abraço para ele aí. Ela me disse que ele curte os vídeos. E aí, o que vocês responderiam? Questão verdadeira ou questão falsa? Ó, questão falsa. Cuidado, porque essa questão tem cara de verdadeira. Porque, veja só, poxa, o juiz tem que atender obrigatoriamente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Gente, cuidado. Aqui nós temos que aplicar o princípio da igualdade na sua máxima efetividade. E na sua máxima efetividade significa que nós temos que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida e na proporção de suas desigualdades. Ok? Aristóteles aqui, complementado por Rui Barbosa. Porque, veja só, o artigo 12 do CPC diz quase isso. Ele diz que os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Mas o próprio artigo 12 vai trazer exceções. O próprio artigo 12, que eu vou abrir aqui, ele vai trazer exceções. Porque, veja só, estão excluídos da regra do CAPT, que está lá no artigo 12. O artigo 13, que eu vou explicar agora é o artigo 485 e 932, que eu não vou explicar agora. Então, preferencialmente o juiz vai seguir essa ordem. Mas nós temos várias, temos inúmeras exceções. Como, por exemplo, eu poderia citar lá naquelas preferências legais, a questão do idoso. Ok? Se ligou? Então vamos embora. E aí, gostou? Se você gostou, aperta o botão do curtir e já deixa um comentário aqui embaixo. Se você tiver sem criatividade para deixar um comentário, escreve Máquina da Primeira Fase para concursos de cartório. Lá vou eu. Ó, questão número 2. Prova para cartório de Rondônia, remoção, prova da IES. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que no exterior tiver de ser cumprida a obrigação. Questão? Bota o vídeo ou não, vou repetir. Questão? Você marcaria verdadeira ou falsa? Paulinho, eu sei que você nem ouviu. Mas você marcaria verdadeira ou falsa? Dá um chute aí. Verdadeira ou falsa a questão? Falsa. Falsa. Acertou? Ah, meu garoto. Aí, ó. De vez em quando você vai precisar disso na prova. Sorte. Sorte de cair o que você estudou e, de repente, até marcar a questão verdadeira ou falsa sem saber. Paulinho nem ouviu o que eu falei e acertou. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que no exterior tiver de ser cumprida a obrigação? Não. Na verdade, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Ok? Então, cuidado para você não confundir. Está lá no artigo 21 do novo CPC. E o artigo 21 do novo CPC ainda traz outros casos. Na verdade, você tem que pegar o artigo 21, você tem que pegar o artigo 22 e tem que pegar o artigo 23 para fechar o assunto. Ok? E você pode até avançar até o artigo 25. Queridão, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil, no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação, o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. E compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil ou quando o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como o posto ou propriedade de bens, blá, blá, blá. E também as ações decorrentes de relações de consumo e também as ações em que as partes expressam totalmente e se submetem à jurisdição nacional. E no artigo 23, aí um detalhe, hein? Ele diz que compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra julgar. Aí tem três casos, eu vou falar só um. Compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Aqui é uma competência absoluta. Aqui o Brasil está dizendo, ei, você aí da França, se você julgar isso aqui, meu irmão, nós não vamos homologar essa sentença não. Porque, veja, imóveis situados no Brasil, competência absoluta da autoridade brasileira. E aí, sei lá, a França pode até não respeitar isso aqui, mas depois na hora de homologar, o entendimento vai ser que isso aqui é competência absoluta e acabou, meu chato. Perfeito? Se ligou no movimento? Lógico que isso tende a ser relativizado diante da globalização do direito, mas é o que está aqui no artigo 23 do CPC. Ok? Se você não curtiu na primeira questão, curte agora na segunda. Deixa o seu curtir e deixa o seu comentário aqui. Queridão, vamos lá. Questão número 3. Consuplan 2017, prova de Minas, concurso pacatório, remoção. E olha que essa questão que eu vou fazer agora, eu respondi ela, exatamente ela, no aulão de véspera para Minas Gerais. Ó, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. E aí? Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Questão verdadeira. Isso é o texto seco do artigo 17 do novo CPC. E cuidado, né, pessoal? E cuidado, porque se você vai para o CPC de 73, você vai perceber que nós tínhamos aquilo que nós chamávamos de condições da ação como sendo 3. Legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. O novo CPC não utiliza a expressão condições da ação, ok? E só fala em duas coisas para postular em juízo. Interesse e legitimidade. Então, antes, nós lembrávamos do LIPE. Agora a gente vai lembrar dali. Lembra dali? Legitimidade e interesse de agir. Esquece o LIPE, né, porque não temos mais a possibilidade jurídica do pedido. Ok? E talvez no outro vídeo a gente fale sobre esses detalhes. Nesse momento eu quero aqui ser bem objetivo. Ok? Vamos para a questão 4, que já representa a questão 34 de 80 da semana de pré-lançamento do Máquina. Questão número 4 de hoje. Prova da IESES, concurso do Maranhão. Vamos lá. Reputam-se... Gente, e questão 4 e 5 são questões bem interessantes, porque essas questões 4 e 5 são questões que vão nos ensinar conexão e continência. E aí, você lembra de conexão? Você lembra de continência? Ó, conexão desse lado, continência do outro. Querido, conexão, duas ou mais ações. Continência, duas ou mais ações. Então vai, repete comigo aí. Conexão, duas ou mais ações. Continência, duas ou mais ações. Até aqui tudo igual. Só que se eu estiver falando de conexão, você vai lembrar... Você vai lembrar de mesmo pedido ou mesma causa de pedir. Mesmo pedido ou mesma causa de pedir. Se eu estiver falando de continência, você vai pensar em identidade de partes e a causa de pedir. Identidade quanto às partes e a causa de pedir. Então veja, conexão, continência. Duas ou mais ações. Duas ou mais ações. Vale para os dois. Só que aqui, mesma causa de pedir ou mesmo pedido. E aqui, identidade quanto às partes e a causa de pedir. Ok? Tudo bem. De posse dessas informações e sabendo que elas estão estampadas nos artigos 55 e 56 do novo CPC, vem comigo e responde aqui. As duas caíram na prova do Maranhão. Vamos lá. Na área de remoção. Isso. As duas para a remoção. Reputam-se conexas, duas ou mais ações. Reputam-se conexas, duas ou mais ações. Quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Depois da explicação que eu acabei de dar, basta eu citar para você que está lá no artigo 55 do novo CPC. Questão absolutamente verdadeira. Ok? E diga-se de passagem, o parágrafo primeiro do 55 diz que os processos de ações conexas serão reunidos para a decisão conjunta. Salvo se um deles já houver sido sentenciado. Perfeito? Se ligou à questão de economia processual. Tanto a conexão como a continência. Ok? Vamos para a próxima questão que fala de continência. Também prova da IES 2016. Prova do Maranhão. Dá-se a continência entre duas ou mais ações. Duas ou mais ações. Quando houver identidade quanto à possibilidade jurídica do pedido e à causa de pedir. Questão falsa. Falsa. Nós vimos que continência, duas ou mais ações, está certo. Identidade quanto às partes e à causa de pedir. E não entre a possibilidade jurídica do pedido e à causa de pedir. Veja o que diz o artigo 56 só para a gente chover no molhado. Dá-se a continência entre duas ou mais ações. Quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Ok? Deixa anotadinho esse negócio aí. E vamos agora para a questão número 6 de hoje. Que já é a 36 de 80 da semana de pré-lançamento do máquina da primeira fase de concursos para cartório. Ó. Questão número 6. Prova da Consulplan 2016. Área de remoção, Minas Gerais. Em se tratando de gratuidade de justiça, em se tratando de gratuidade de justiça, é correto afirmar que, se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido de gratuidade judiciária não poderá ser formulado por petição simples nos autos do próprio processo. E aí? O que você me diz? Questão verdadeira ou questão falsa? E aí? Fala para mim. Minha esposa nesse momento está fazendo stories, então eu vou dar um sorriso aqui. Questão falsa. Questão falsa. Gente, em se tratando de gratuidade de justiça, basta você pegar aí o artigo 99, parágrafo 1º, artigo 99, parágrafo 1º do novo CPC, ele vai dizer assim, se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples nos autos do próprio processo e não suspenderá seu curso. Óbvio, gente. Eu estou advogando para um cliente. Esqueci de fazer o pedido de gratuidade de justiça. Posso fazer no momento posterior? Posso. Como é que eu vou fazer isso? Petição simples. Suspende o processo? Não suspende o processo. Anota aí o 99, parágrafo 1º, porque pode ser exatamente isso que faça a diferença para você ser aprovado no próximo concurso de cartório. Ok? Se ligou no movimento? Então vamos para a questão 7 de hoje, que é a 37 de 80 da semana de pré-lançamento do Máquina da primeira fase de concurso para cartório. Gente, uma vantagem no Máquina é que você não vai ficar simplesmente escutando eu falar. Na verdade, todos os dias, de segunda a sexta, nós vamos enviar, eu e minha equipe, o material. Você vai acessar o material através de uma plataforma. E aí você vai ter acesso às questões. E as questões vão ter a justificativa, vão ter o fundamento. E além disso, vai ter o meu vídeo, como eu estou fazendo aqui, explicando cada uma dessas questões. Isso significa que você vai ganhar muito tempo, porque não vai ter que ficar lendo doutrina, não vai ter que ficar lendo jurisprudência. Você não vai ter que separar questões, porque eu já terei feito, junto com a minha equipe, tudo isso por você. E aí? Vai encarar o Máquina da primeira fase e vai fazer como eu? Ó, antigamente, eu estava aqui, ó. Eu imagino eu aqui, ó, a folhinha do edital. Eu lá em 1500, 2000, ou como no Espírito Santo, que passavam mais de 2000 pessoas e meu nome não estava lá. Aí eu vejo Rondônia, depois de fazer uma sequência de exercícios poderosíssima. O que aconteceu? Eu saí lá de mais de 2000 e fui ali para a sexta maior nota. E eu falo muitas vezes isso aqui, vou falar sempre, porque eu tenho muito orgulho. Porque talvez, assim como você, eu terminei o meu segundo grau com supletivo. Eu não estudei nas melhores escolas. Porque, diferente de muitas pessoas, mas talvez igual a você, eu passei por três faculdades até eu me formar em Direito, porque eu tinha dificuldade de pagar e eu tinha que mudar de um local para o outro. Não tenho vergonha de falar isso aqui, pelo contrário, eu tenho orgulho para que você se sinta inspirado e para que você não deixe que qualquer dificuldade impeça que você chegue onde você merece e vai chegar. Se ligou? Então, a ideia do Máquina, acima de tudo, é fazer com que você transforme a sua fraqueza na sua maior força. Paulo, eu não consigo fazer prova objetiva, porque aqui no meu cartório eu não tenho tempo para estudar. Paulo, eu não consigo passar nas provas de São Paulo, porque elas são muito complexas. Paulo, eu não consigo passar no DF, porque tem poucas vagas. Através do Máquina da primeira fase, o que eu vejo é você lá nas primeiras posições, assim como eu me verei. E saiba de uma coisa, diferente de muitos cursos por aí, eu vou fazer o Máquina juntamente com você e no dia da prova eu vou olhar dentro dos seus olhos lá e vou falar, bora lá, bora arrebentar, bora vencer, bora para cima. Se ligou? Ei, não se trata apenas de separar questões. O Máquina vai ser um curso que vai nascer com alma, com sentimento. Ele nasceu da minha vontade de passar em concursos mais complexos, nas melhores posições e de compartilhar isso com você, que vai estar dentro do curso comigo. Mas vamos lá. Questão 37 é o seguinte. Prova da VUNESP, São Paulo, 2016, titular de serviços de notas e registro. Cadê a galera que quer passar em São Paulo? Se você quer passar em São Paulo, comenta aqui embaixo. O incidente de desconsideração, aliás, nós temos a 7, a 8, a 9 e a 10, falam sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vamos lá. Você ainda lembra como é que funciona a desconsideração da personalidade jurídica? Lembra daquela empresa que sai comprando sem parar e de repente não consegue pagar? Aí a empresa está quebrada, mas o sócio está rico. O que o juiz faz? Desconsidera a personalidade jurídica e entra no patrimônio do sócio. E lembre-se que o novo CPC trouxe possibilidade inversa, onde o sócio lá como pessoa física está comprando e está quebrado, mas a empresa dele está rica. O que o juiz faz? Desconsidera a personalidade da pessoa física e entra e ingressa dentro da pessoa jurídica para pegar bens, para honrar os compromissos particulares desse sócio. Ok? Vamos lá. De posse dessas informações, vem comigo. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não comporta a forma inversa, em que o patrimônio social é atingido por dívidas do sócio. Questão falsa. Olha o que diz o artigo 136 do novo CPC. E eu tinha acabado de explicar. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do MP quando lhe couber intervindo o processo. E aplica o seu disposto nesse capítulo a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Esse fenômeno, que já tinha sido reconhecido na jurisprudência e na doutrina, passou a constar do novo CPC. Aliás, isso pode cair na sua segunda fase e pode cair também na sua prova oral. Questão número 8, que é a 38 de 80 da semana de pré-lançamento do Máquina. Prova da VUNESP, concurso para cartório e remoção. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não comporta instauração de ofício pelo magistrado. Questão verdadeira. Realmente, esse incidente de desconsideração não comporta instauração de ofício. O artigo 136 diz que ele vai ser instaurado a pedido da parte ou do MP quando lhe couber intervindo o processo. Então, realmente, incidente de desconsideração da personalidade jurídica não vai partir do juiz. Questão número 9, VUNESP 2016, concurso para cartório de São Paulo, remoção. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica nunca acarreta a suspensão do processo. Questão? E aí? Fala para mim. Aí, falsa, né, gente? Nunca, geralmente, está errado, né? Afinal de contas, pensa comigo aqui. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica nunca... Uma expressão dessa, se você não sabe nada a respeito da questão, o melhor é você fazer o quê? Não há dúvida, queridão. Fala que a questão está errada. Olha o que diz o artigo 134 do novo CPC. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. E o parágrafo segundo diz assim. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial. Hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Tudo bem. Aí vem a resposta pontual para a questão. A instauração do incidente suspenderá o processo. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo segundo. Ou seja, a questão estava dizendo lá que o incidente da desconsideração nunca carreta a suspensão. Na verdade, a regra é gerar a suspensão do processo. Só não vai gerar se esse pedido de desconsideração já tiver sido estabelecido na petição inicial. Porque o parágrafo segundo diz assim. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade for requerida na petição inicial. Porque então você fez o pedido para que o fulano de tal, para que a empresa fulano de tal pague 200 mil reais e já pediu a desconsideração da personalidade jurídica por saber que o sócio tem muito dinheiro. Se você já pediu isso na petição inicial, dispensa-se não teremos suspensão do processo por conta de incidente. Até porque esse incidente não precisa ser instaurado. É uma questão óbvia. O CPC já até poderia ter raciocinado sobre esse assunto. Então, pontualmente, artigo 134, parágrafo terceiro, responde a questão. Então, repito, sendo exaustivo, mas para levar você à compreensão, a instauração do incidente suspende o processo. Salvo se o incidente tivesse sido pedido dentro da própria petição inicial. Se ligou? Tranquilo? Mas aí não seria incidente, enfim. O 134, parágrafo terceiro, já mataria a questão. E vamos para a última questão de hoje, que já vai ser a nossa questão 40 de 80 da semana de pré-lançamento do Máquina da Primeira Fase. E fica até o final, porque hoje o Juan Pablo preparou uma dica muito especial que virá do Tony Robbins, Juan. Que virá do Tony Robbins, do livro Passos de Gigante, o mesmo que eu utilizei na gravação do vídeo de ontem. Ok? Os bastidores aqui estão aquecidos. Minha esposa de um lado, o Juan Pablo do outro, o Paulo Filho está ali brincando. O negócio está pegando aqui. Ó, vamos para a questão número 10. Bom, VUNESP 2016, concurso para cartório de São Paulo. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será decidido por sentença, que desafia a apelação. Questão falsa. Falso porque o artigo 136 do novo CPC diz que concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória e não por sentença que vai por fim ao processo. Afinal de contas, estamos diante de um incidente. Como que esse incidente, que não é a questão principal, vai ser decidido por sentença? Se ligou? Então, por isso, a questão ficou falsa. A questão ficou falsa. E nós vamos agora para a nossa dica transformacional, que vem do livro do Tony Robbins, Passos de Gigante. Agora é o seguinte, meu queridão, antes dessa dica, deixa eu falar uma coisa para você. Me segue lá, caso você queira ter mais dicas ainda gratuitas. Me segue lá no Facebook, onde o meu perfil é Paulo Machado. E também na minha página, onde é Professor Paulo Machado. Curta a minha página e me segue lá no perfil. E lá no Instagram, eu estou como Professor Paulo Machado. E praticamente todos os dias, você pode me acompanhar no Stories. Está bem legal, tem muitas dicas sensacionais lá. Falei do Instagram, falei do perfil, falei do Facebook, é isso aí, né? E aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar um link para você entrar no grupo de lançamento do Máquina da Primeira Fase. Quer disputar uma das preciosas vagas desse curso que promete ser uma verdadeira revolução? Porque assim, o diferente do Máquina da Primeira Fase para o curso tradicional é muito simples. Eu te explico em 10 segundos. No curso tradicional, você vai ler doutrina, você vai ver videoaula, você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Para depois pegar um pouquinho de exercício. Aqui não, mas é um direto, direto ao ponto. Sabe, aquilo que você vai viver, aquilo que geralmente você vive de 6 em 6 meses, você vai ver todo santo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se você quiser, você pode revisar no sábado e no domingo, mas eu vou mandar as questões de segunda a sexta. Todo dia você vai fazer questões. E elas já estão separadas e por assunto. E além disso, vai ter o vídeo. É totalmente diferente do que você está acostumado a ver. E com a experiência de quem já é registrador de imóveis, e com a experiência de quem está passando pelo que você está passando. Eu sei o que é deixar a família para poder ir lá fazer a prova. Eu sei o que é pagar essas passagens de avião que você paga. Então, eu valorizo cada momento seu e cada centavo que você gasta. Querido, a dica transformacional para animar ainda mais o seu dia é a seguinte. Qual lado, irmão? Desse lado aqui? Desse? Pode falar, fala. Esse ou esse? Três rende... Esse aqui? Esquerdo, 303. Então, olha só. Nesse exato momento, você pode começar a viver a nova identidade que criou. E aí, você já criou uma nova identidade? Já está com uma nova mentalidade? Sim ou não? Identidade, querido, é a chave para a expansão. Como é que você se define? Como uma pessoa que passa nas primeiras posições, ou como uma pessoa que está indo lá só para brincar, só para treinar? Cuidado. Você não precisa ser o que as pessoas dizem que você é. Não deixa ninguém definir a sua identidade. Você mesmo tem que se definir. Nesse momento, você pode começar a viver a nova identidade que criou. Pergunte-se. O que mais eu posso ser? O que mais eu serei? Quem estou me tornando agora? Já pensou nisso? Comprometa-se consigo mesmo a, independentemente do ambiente, agir como uma pessoa que já está alcançando os objetivos que determinou para si mesma. Ei, se você se vê como primeiro lugar, passe a agir como primeiro lugar, passe a andar como primeiro lugar, passe a conversar como primeiro lugar. Ei, respire como uma pessoa que já alcançou os seus objetivos. Mexa-se como essa pessoa, responda aos outros como essa pessoa, trate os outros com o tipo de dignidade, respeito, compaixão e amor que essa pessoa trataria. Se você decidir pensar, sentir e agir como o tipo de pessoa que deseja ser, você se transformará nela. Ei, não espere o seu casamento melhorar para você agir como o marido ideal. Não espere você passar em primeiro para você agir como o primeiro lugar. Não espere ficar bilionário, milionário para agir como um. Simplesmente haja. Mohamed Ali afirmou que ele já se considerava o melhor do mundo muito antes de sê-lo. Ele repetiu tantas vezes que isso se tornou quase uma verdade absoluta. É isso que eu desejo para você. Ei, mire o lugar mais alto. Haja como quem já está lá. E isso vai acabar acontecendo. Te vejo no topo, te vejo no primeiro lugar. Beijo no coração, tamo junto e vamos para cima.